Música O ar voou, dentro do ventrô, me encontrou meu mar Foi beijar as areias de mar Má do queimou, o abatou, o céu escureceu Vem de mar, tão rosada cobreu O ar voou, dentro do ventrô, me encontrou meu mar Foi beijar as areias de mar Má do queimou, o abatou, o céu escureceu Vem de mar, tão rosada cobreu Má do queimou, o abatou, o céu escureceu Vem de mar, tão rosada cobreu Vem de mar, tão rosada cobreu Desculpa, abriu, dona BC, toca no amor Atrasa, caseta, é contigo e festa É a velha, é a velha, é a velha Na beira de um rio, Cristo, meu marido Toda vez, sempre, toca no amor O amor, o vento errou, nenhum correu pro mar Foi beijar, as areia de mar Marulitou, voo apagou, o vento errou O vento errou, o vento errou Atrasa, caseta, é contigo e festa Time, assar, a velha eж累 Não sou geral, é o vento Calaveira Desculpa, abriu, dona BC, toca no amor Amém. Amém. Amém.